Eu já soube que lhe deram desemprego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Eu já soube que lhe deram desemprego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Eu ando meio retado De curtir de namorado Sem levar vantagem fim Agora é tarde Sou mais eu e não se iluda Vê se você se desgruda E sai de mim Eu já soube que lhe deram desemprego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Eu já soube que lhe deram desemprego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Ainda diz que me ama Lugar de chorar É na cama Ou então num botequim Sua filha da pureza Eu já soube que lhe deram desemprego Eu já soube que lhe deram desemprego Você vem pedindo arrego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Você vem pedindo arrego Você vem pedindo arrego Vem botando a culpa em mim Você vem pedindo arrego Você vem pedindo arrego